Eu já te contei aqui que os vikings eram vaidosos, tinham até pentes pra pentear seus lindos cabelos. Mas se o cabelo de um viking começasse a cair, ele só tinha duas alternativas. Ou raspava tudo, ou deixava cair naturalmente. Mas ainda bem que você não é um viking, porque se seus lindos cabelos começarem a cair, a Manual tá aqui pra te ajudar pra manter os seus cabelos no lugarzinho que eles foram feitos pra estar. Na sua cabeça. É porque a Manual tem ajudado homens no mundo inteiro a recuperar sua perda capilar com tecnologia de ponta. E a Manual é uma empresa britânica que tá aqui no Brasil desde 2019 e já ajudou mais de 35 mil homens. E o tratamento não é recomendado só pra quem tá calvo não, amiguinho. Se você tá aí incomodado com algumas entradas, quanto antes você começar o tratamento é melhor. E é tudo muito simples. Em poucos minutos você responde a perguntas importantes sobre o seu histórico de saúde, e aí um dos médicos especialistas vai avaliar as suas respostas e indicar um tratamento que vai funcionar pra você. Além disso, o frete é grátis e a embalagem que chega pra você é bem discreta. Mas não espere milagres rápidos não, amiguinho. É porque o tratamento é contínuo e você já começa a ver os resultados a partir do quarto mês. E usando o meu código você já vai ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. Mas não demora que é por tempo limitado. O seu cabelo merece o cuidado da Manual. Pegue. Vamos ver de que você é feito. A mão dele está ferida, Milord. Uma vez lutei dois dias com uma flecha no meu testículo. O que que foi? Tá rindo aí achando que é a mentira do cara, mano? Olha ele aí, ó. Oi, meu nome é Thiago Braga. Sejam muito bem-vindos ao Brasão de Águas. Antes de 2005, se você perguntasse pro menino o que que era uma cruzada, provavelmente ele ia dizer pra você que era isso aqui ou isso aqui. Isso porque eles estavam mais preocupados em matar a aula pra jogar The King of Fighters e ser espancado pela manhã tarde. Não que eu tenha passado por isso, só tô teorizando aqui. Mas a partir de 2005, o filme Cruzada mostrou pra galera o conflito sangrento entre cristãos e muçulmanos que durou séculos, entrou pra história. E hoje, de tanto vocês me encherem a paciência pedindo, a gente vai analisar pra ver se as batalhas e as cenas históricas estão corretas mesmo. E por que que você não aproveita logo pra conhecer a história de todas as cruzadas numa animação muito legal que eu fiz lá no Impérios AD? Eu vou deixar aqui na descrição pra você. Ou vocês lutam ou vão todos virar churrasquinhos no inferno. O que preferem? Partiu Terra Santa, senhor. E aí você me pergunta. Tiago, como eu posso fazer pra te agradecer por esse trabalho lindo que você faz pra gente? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Você pode me ajudar se tornando membro do Brasão de Armas pra gente melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos conteúdos, conseguindo equipamentos históricos melhores e deixando os nossos vídeos cada vez mais dinâmicos e com uma qualidade de ponta. Porque eu já disse pra você que fazer tudo isso aqui sozinho é uma sofrência estressante, né? Então se você quiser ajudar o Braguinha aqui, vai ser muito bem-vindo. Já aviso logo que você só não vai me ver maltratando garrafa pet no quintal. Porque afinal de contas o seu dinheiro não é pra isso, né? E aí você pode escolher três níveis de apoios diferentes. O camponês, o arqueiro e o cavaleiro. E os que assinarem o maior ranking que é o de cavaleiro vai ter o nome aqui aparecendo nos vídeos do Brasão de Armas. Então vira membro do Brasão de Armas logo, cara. Ou não. Você que sabe. Mas seria muito legal da sua parte. Nunca abra a guarda. Você luta bem. Vamos trabalhar a sua habilidade. Mantenha a guarda alto. Assim. Os italianos chamam de la posta di Falcone, a guarda do Falcão. Fantástico. Estupendo. Uma verdadeira pérola histórica no filme. A famosa posta di Falcone. Ou postura do Falcão. Você ataca do alto. Assim. Uma salva de palmas, por favor. Os caras só erraram 300 anos só. Ou então o roteirista queria deixar os esgrimistas de apartamento todos arrepiados e resolveu colocar de qualquer jeito mesmo. É porque é o seguinte. O primeiro manual de esgrima europeia é esse aqui, o Walpurgs Fettburg, conhecido também como I-33. E ele foi escrito no início do século XIV. E só depois, a partir da segunda metade do século XIV, que começaram a surgir novos esgrimistas, como por exemplo Lichtenauer, depois veio Fiore, e outras escolas que passaram a difundir melhor esgrima europeia. Mas ainda nessa época das cruzadas aqui não tinha um sistema de esgrima europeia. É claro que eles sabiam lutar, eles tinham treinamento sim, mas não tinha um sistema e muito menos o nome de uma postura como essa que eles acabaram de mencionar aí. Só que essa postura que o tio Lian tá explicando aqui pra gente é de um mestre italiano chamado Fadi, que viveu na metade do século XV. Ou seja, 200 anos depois dessa cena aqui. Então colocar a aposta do Falcão numa cruzada só tá muito errado só. Mas muito, muito, muito pra caralho. Esse porto de Messina existia mesmo, ele ficava na Sicília, Itália. E era o principal porto já a caminho da Terra Santa na terceira cruzada. Aliás, esse filme se passa entre a segunda e a terceira cruzada, então é muito legal essa sacada da gente imaginar o porto movimentado, muita gente circulando. E a terceira cruzada foi bem diferente porque na primeira e na segunda cruzada eles foram por terra. Então imagina que era muito mais trabalhoso fazer esse tipo de rota por terra do que por mar. E aí então, a partir da terceira cruzada, a rota da Sicília foi a mais usada. Inclusive o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra usou esse mesmo porto pra ir até a Terra Santa. Mas imagina o cheiro de sovaco de dezenas de milhares de europeus todos amontoados no mesmo porto indo pra Terra Santa. Só não devia ser pior porque metrô do Rio e São Paulo na hora do rush. Moleza pra ele. Já derrotou orques, trolls. O que é um muçulmaninho desse na frente dele? Mas então, era muito comum mesmo cristãos peregrinos serem roubados e até assassinados por ladrões muçulmanos a caminho da Terra Santa. E essa travessia era tão perigosa que nove cavaleiros tiveram uma ideia brilhante de proteger esses peregrinos que passavam a caminho da Terra Santa. E pra proteger esses peregrinos, eles fundaram uma ordem que vocês conhecem como Templários. Olha que coisa incrível. Que aula, senhoras e senhores. Que aula de histó... Você sabe muito bem que poucas coisas me deixam mais com a cara quente do que isso aqui. Ninguém na droga da Europa medieval usava a droga da espada nas costas. Não adianta dizer que é legal, não adianta fazer gambiarra. Eu não quero saber que samurai usava a espada nas costas. Eu não quero saber que o Guts usa a espada nas costas. O único que eu respeito usando a espada nas costas é ele. E ponto final. Mas então... Aqui a gente vê uma ideia do colosso que era Jerusalém. É porque desde os tempos bíblicos, toda a cidade foi passando por transformações. Tanto pelos judeus, quanto pelos romanos, depois pelos cristãos e pelos muçulmanos também. Então cada um foi fazendo a sua contribuição importante para tornar a cidade maior e ainda mais preparada militarmente. Então na época das cruzadas, Jerusalém estava literalmente no auge dela. E mesmo que seja praticamente impossível saber como que Jerusalém era na época das cruzadas, essa cena ajuda a gente a ter uma ideia dessa glória e dessa grandeza que devia ser. Saladino cruzou o Jordão com 200 mil homens. Se Saladino tivesse 200 mil homens à disposição dele, ele não dominava a Terra Santa não. Ele dominava o mundo. É porque o consenso acadêmico diz que ele tinha aproximadamente 40 mil soldados. E mesmo esse número já era o suficiente para sujar todas as cuecas europeias na Terra Santa. Porque em todas as cruzadas, os europeus tinham muito menos soldados à sua disposição. E nesse caso aqui, no contexto do filme, se passa a batalha de Ratim e eles não tinham mais de 10 mil soldados à sua disposição. E entre esses, apenas 1.200 cavalheiros. O restante eram homens de armas e até civis que eram usados para preencher as linhas. Então, meu amiguinho, se você fosse um cruzado na Terra Santa nessa época aí, você já estava morto, só não sabia quando iam te enterrar. Estão comigo? E aí, a espadinha voltou para onde nunca deveria sair. Ou deveria sair? E aqui nessa cena tem muito detalhe interessante. Repara que eles estão usando o blusão de malhas aí, com o brasão de armas por cima. Com certeza embaixo eles estão usando o gambeson também para distribuir melhor e ficar mais confortável o uso da malha. E tem vários tipos de capacetes da época também, como esse elmo com visor, o capacete normando. Só faltou esse elmo aqui, que era conhecido na época das cruzadas como o grande elmo, que ele tinha uma certa vantagem, porque protegia muito mais. E a desvantagem era a visão mais limitada e o calor que devia ser insuportável na Terra Santa naquele verão. Então, usar esse capacete aqui ou não era uma questão de opção do cavaleiro, porque se ele quisesse mais proteção, ele usava o capacete. Se ele quisesse mais conforto, poder respirar melhor, aí ele usava então capacetes abertos com proteções de malha em volta. Por isso que não era nem tão incomum na hora do calor do combate os cavaleiros até tirarem o capacete, justamente pelo calor insuportável que ficava dentro dele. E aí, quando os cavaleiros escolhiam usar capacetes mais abertos, como o capacete normando, eles usavam esse avental que deixava a cota de malha bem fechadinha no rosto deles. E isso é uma coisa bem difícil da gente ver em filme, geralmente a gente vê o pescoço muito aberto e a cota de malha descendo quase aqui abaixo, enquanto ela deveria estar bem fechadinha aqui no queixo. É um tipo de detalhe histórico pequeno, mas quem conhece sabe que foi muito bem pesquisado e pensado. E aí começa a bagunça de novo. De um lado você tem muçulmanos com lanças, e do outro você tem cristãos com espadas. Sério isso? Você acha que numa carga de cavalaria contra inimigos com lanças, essas espadinhas aqui iam adiantar de que, amiguinho? Ninguém avança contra uma carga de cavalaria com lança como espada de cavaleiro. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. É só aquele velho clichê de querer fazer o europeu parecer burro. Cavaleiros usavam cavalos, e nos cavalos eles usavam lanças. E aí só quando as lanças quebravam, eles perdiam as lanças a que eles usavam as suas espadas. Então espadas de cavaleiro como essa aqui eram usadas no chão. Nessa época específica aqui das cruzadas, inclusive, já existiam as espadas longas, mas a gente pode dizer que elas estavam apenas engatinhando. A mais comum era a espada de cavaleiro, exatamente como essa aqui. E essa espada é uma espada tipo 14 na tipologia de Oakshot, que inclusive eu recomendo demais pra você esse livro dele, porque ele ajuda a gente a entender melhor como funcionavam as espadas. E através da catalogação que ele faz aqui nesse livro, a gente consegue compreender melhor como eram as espadas, e a gente consegue ter uma ideia melhor da morfologia delas também. Então esse livro do Oakshot, Sword in the Age of Chivalry, é fundamental pra qualquer um que queira conhecer e aprender melhor como eram as espadas medievais. Então a espada de cavaleiro era a espada mais comum nessa época aqui das cruzadas, porque eles precisavam ainda usar o escudo. E nessa época o escudo mais comum era o Hitler's Shield, que era um escudo menor, mas que protegia basicamente todo o torso, e era muito mais versátil. Exatamente como a gente vê aqui nessa cena do filme. Muito bem pensada essa cena. Não deve ter caído tanta pedra de fogo do céu assim nem na extinção dos dinossauros, amiguinho. Assim, é claro que cinematicamente falando, essa cena é desesperadora mesmo, e essa é a ideia do roteirista, do diretor também, passar esse senso de urgência e de desespero que deve ter sido a cruzada. Mas historicamente não chegava nem perto disso. Como eu já disse antes, Saladino não tinha uma máquina de guerra tão incrível assim à sua disposição. E os trabucos que são usados nessa cena aqui eram peças enormes, que tinham que ser montadas no campo de batalha, levava muito tempo pra serem transportadas, então consumia muito tempo e muita energia que poderia ser usada em outras formas ofensivas. É porque quando acontecia um cerco, o tempo era o principal inimigo, tanto pra quem tava fora, quanto pra quem tava dentro também. Então os trabucos eram muito importantes, eles eram usados, mas a quantidade deles no campo de batalha era sempre bem limitada. Só pra você ter uma ideia da quantidade de esforço exigido, cada trabuco desse aqui utilizava em média 12 a 20 pessoas. E pior ainda, as pedras podiam passar de 100 quilos. Então era uma logística muito complexa, eles tinham que usar o trabuco de maneira consciente, e pra não prejudicar o bom andamento da campanha. Então imagina todo esse esforço naquele calor abrasador de Jerusalém, todos os soldados envolvidos pra montar tantos trabucos assim, e Saladino não ia querer isso pro exército dele. Ia ser um esgotamento terrível e talvez nem trouxesse um resultado tão bom assim. Fome, sede, doença, reforços inimigos a caminho, o tempo era um bem precioso demais e você não ia querer desperdiçar tanto assim só com uma máquina de guerra. Então, de novo, pelas dimensões do trabuco, eles seriam sempre bem poucos no campo de batalha. De qualquer forma, as pedras podiam ser embrulhadas mesmo com pano e combustível pra incendiar o castelo quando atingisse as regiões, por exemplo, onde tinha madeira, onde tinha feno, e além de destruir a muralha e causar muito mais pânico. E é claro que se você estivesse dentro do castelo, levar uma pedrada dessa na cara não ia ser uma experiência agradável, não. Segundo dia de ataque. E as pedrinhas não param, não. Esse filme é a verdadeira banalização dos trabucos. Mas pelo menos isso aqui tá certinho mesmo, porque trabucos podiam ser montados dentro dos castelos, claro que em dimensões bem menores, pra tentar dispersar os atacantes. Agora, um detalhe certíssimo aqui também são os mermões das amélias. 150! 150! Vamos! Vamos! Eles eram invenções militares fundamentais pra qualquer castelo. Porque você podia ter um dinamismo de disparo muito maior. Você podia se proteger no merlão e usar o espaço, que era justamente a améia, pra atacar o seu inimigo. Então você podia girar com muito mais facilidade, ao invés de abaixar e se levantar o tempo todo. Então isso tornava a sua defesa muito mais eficiente. E uma coisa muito legal aqui também é que eles estão usando tanto arcos quanto bestas dentro do castelo, porque as duas armas eram muito importantes e dava uma dinâmica diferente também. Se o seu inimigo estivesse se aproximando mais da muralha, você precisava de muito mais velocidade, e aí os arcos entravam, porque as bestas eram bem mais lentas, mas eram mais úteis pra descansar mais os soldados, enquanto os inimigos estavam mais longe. Então no cerco como esse aqui, você ia querer ter à sua disposição tanto arcos quanto bestas. Nenhuma das duas eram armas exclusivas pra cerco. Elas poderiam e deveriam ser usadas em momentos diferentes. Então se você precisasse de uma sequência de disparos maiores, você usava o arco, e se você precisasse poupar mais os seus soldados com inimigos à distância, você usava bestas. Então dá pra gente destacar suficientemente a importância dos merlões e das améas em qualquer contexto, inclusive elas figuram desde a China até Portugal, sendo usadas simultaneamente em todos esses contextos históricos. É porque elas eram a combinação perfeita de defesa e ataque. Aliás, se você quiser saber tudo sobre cercos medievais, tanto defesa quanto ataque, eu fiz dois vídeos muito legais aqui no Brasão de Armas, e eu vou deixar na descrição pra você. Olha essas torres de cerco. Imponentes, perigosas. Elas não andam. Elas desfilam. Só faltou uma placa na frente das muralhas dizendo Eu entendo que Hollywood quer treta, eu entendo que a galera não quer nada atrapalhando a treta. Mas podiam ter dificultado um pouquinho a vida dos muçulmanos, né? Eu já disse isso aqui um monte de vezes, e eu vou repetir. Se tem a droga de um castelo, tem que ter a droga de um fosso. Senão, meu amiguinho, você fica sem fosso, sem castelo, e sem sua vida. Principalmente porque Jerusalém era o lugar mais desejado por três religiões no mundo. Judeus, cristãos e muçulmanos. Tem três religiões se matando durante séculos pra conquistar a cidade, e não botam o maldito de um fosso ali? Acho que pior do que isso, só funk. É um lixo. Mas então, eles podiam ter colocado pelo menos um fosso qualquer em um lugarzinho ali, só pra dizer que tinha um fosso. E aí imagina só, as torres de cerco caindo no fosso, um cavalinho rolando, gente escorregando no fosso, um caos realista que a galera ia loucura. Até hoje, muita gente acha que os defensores não jogavam óleo quente nas pessoas. Mas algumas crônicas mostram que os europeus usavam óleo quente sim pra infernizar os inimigos. Agora é claro que o mais comum era a água fervendo e a areia quente. Eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir. Num cerco medieval, você ia jogar qualquer coisa no seu inimigo. Até sua sogra. E eu espero que você tenha rido dessa piada, porque eu vou dormir no sofá por causa disso. analisando apenas a parte histórica do filme, Cruzada faz um grande trabalho, principalmente nas armas e armaduras construídas com bastante realismo, ao mesmo tempo que consegue mostrar o terror que as batalhas medievais eram. Mas com aquele exagero típico de Hollywood pra engajar o público. Infelizmente, ele traz uma narrativa clichê politicamente correta que contamina o entendimento da história, colocando cristãos como vilões e muçulmanos como mocinhos. Lembrando que essa não é uma análise do filme enquanto obra e não reflete meu gosto pessoal, mas apenas uma análise técnica do filme enquanto história. Então, de maneira geral, Cruzada traz um realismo histórico acima da média e por isso ganha nota 7. Fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais essa análise histórica. E a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais.